Temos aqui um cão de caça, pá, que não serve para caçar nada a não ser comida no caco, no prato, pronto. Mas uma forma que nós temos é de usar o instinto de caça, redirecionando para a bola. Como veem a bola está aqui descansada e o cão está aqui. Aquele tanto de ensinado não vai atrás da bola apenas porque sim. Como se pode ver, o tempo está de chuva e apesar dele não se chatear muito, não é cão? Chateia-me a mim porque suja-se o cão, suja-se a casa, suja-se tudo. E então vamos usar a bola como uma forma de redirecionar o instinto de caça, não é cão? Pode ser? Portanto, temos aqui um cão e a sua presa. Arthur, como é que está a bola? Como podem ver, ele estando ensinado a ir buscar a bola e a largá-la, dá imenso jeito. Arthur, onde é que está a bola? Ah, muito bem. Olha atrás. Arthur, drop. Muito bem. Como veem, dá muito jeito ele ter aprendido a ir buscar a bola e a largá-la. Vamos fazer outra coisa. Vamos pegar nesta bola, vamos deixar o cão fechado, fica ali, vamos para um outro sítio qualquer com a bola, esconder a bola. O que é que eu faço? Eu espalho o rastro da bola para confundir. Vou aqui assim, espalho aqui o rastro da bola e vou a outros sítios, vou aqui espalhar também o rastro da bola e eu assim obrigo o cão a usar o faro para procurar onde é que está a bola. E ponho aqui. Então, de uma primeira vez, já o baralho por aqui e acabo por deixar a bola noutro sítio. Tipo aqui, um pouquinho aqui na casa do banho. Está aqui neste canto. Está bastante visível, só o baralhou um bocadinho. Deixo assim a porta encostada. Arthur, onde é que está a bola? Foi a uma sala, foi à outra. Agora está a procurar ali. E pronto, encontrou a bola. Ui, isto foi muito rápido. Agora vamos à segunda tentativa. O canídeo fica aqui. Em vez de deixar a bola aqui, onde eu deixei a bocado, onde eu parei espalhar o cheiro, é obrigá-lo a levantar o nariz. Mas vou levantar. Isto é obrigado ao cão. Isto é obrigado ao cão. A levantar o nariz. Vamos ver como é que ele faz. Arthur, vamos buscar a bola. Enquanto ele anda a correr, à procura das coisas, está a exercitar o nariz. Como veem, olhem ele a farajar. Está a exercitar o nariz, está-se a cansar, está a fazer aquilo que é natural o cão de caça fazer. Ele já levantou o nariz. Está-lhe a faltar levantar mais o nariz. Isto é usar o instinto de caça dele. E não precisam de si de casa para o exercitar. Ok, eu vou te chumbar o teu curso inicial de busca e salvamento, quando tu nem sequer consegues encontrar. Ora, muito bem. Good boy. Good boy, Arthur. Uma coisa que eu não faço é deixá-lo muito tempo ficar com a bola. A bola é para ele brincar connosco. Vai, anda, anda. Drop. Drop. Good boy. Porque se ele ficar muito tempo com a bola, acontece isto. Acaba por parti-la. Estas são as bolas que eu mais recomendo. São da Frisbee, mas existem também da concorrência. Porquê que eu recomendo? Para já, porque tem estes dentes aqui, que permite lavar os dentes. Ajudar a limpar os dentes. E é perfurada aqui. Ela é perfurada porque se for uma bola muito pequena, se o cão sofrer, se acabar por engolir a bola, acaba por permitir respirar. É muito mais segura do que uma bola ténis. Não usem bolas ténis, por favor. Façam favor aos vossos cães. Não usem bolas ténis. Há muitos motivos pelo que os bolas ténis não se devem usar. Ah, então. Estás a abocanhar. A outra coisa que eu gosto, que fazíamos no clube de esporte que nós frequentávamos, é que traçávamos por aqui uma corda. Dávamos um nó deste lado. Esticava-se uma corda. Ah. E era prático para mandar a bola puxando pela... Para ativar o cão. Ativar o cão. Nós vamos ativar o cão fazer isto. Ao fazer isto, como veem as papilas dilatam, está ativado. Ah, vai ele. Só que se a gente o deixar, ele depois vai sentar a roer a bola e a ideia não é roer a bola. Anda, atrás. Arthur, atrás. Arthur, atrás. Vai, drop. Muito bem. Vai, vai, vai. Larga. Muito bem. Ensinar o cão a largar é muito importante. Não. O que é que... A primeira vez que vocês fizerem isto, trocam por um biscoito. Ele... Ou a primeira vez que dizem para largar, dão logo outra vez. Que é para ele perceber que não perdeu. O que é que ganhou? Ganhou uma segunda oportunidade de brincar com a bola. Anda lá, atrás. Drop. Arthur. Drop. Good boy. Good boy. E assim dava-lhe um biscoito. Não, não. Portanto, a bola é uma oportunidade dele brincar com o dono. Ele nunca fica com a bola sozinho. A fora, a bola é uma... Há? É uma ferramenta de interação do cão com o dono. Não é um substituto do dono. Não é, digamos... Imaginem deixar os vossos filhos a ver o canal Disney durante a manhã de domingo, em vez de irem passear com eles. Portanto, a bola não é a babysitter, não é o canal Disney. Porque senão, a única coisa que fazem é comprar bolas e arriscam-se a que o cão possa engoli-la por enquanto. Não, não. Agora esperas aí. Não, vamos experimentar uma outra variante. Que é... Que nem sempre corre muito bem. Se eu esconder a bola atrás de uma porta fechada, a coisa complica um bocado. Então, eu vou pôr aqui a bola. Isto vai dar panos para mangas. Eu vou ajudá-lo porque vou deixar aqui um bocadinho de rastro. Mas vai ser complicado. A ideia... Seria ele ladrar quando encontra a bola. Vamos ver se ele consegue. Arthur, onde é que está a bola? Isto é domingo, portanto não reparem na casa desarrumada. Lembrem-se que enquanto o cão está a fazer isto, está a cansar-se mentalmente. Não é só o cansaço físico, não é só o exercício físico que é importante. Mas sim, também... Não percebo o que é que ele acha que está na cama, mas pronto. A bola, vá procurar a bola. O tempo todo que ele está assim a procurar... A bola está ali atrás do armário. Ela já entendeu que ela está perto. Onde é que está a bola? Ele encontrou a bola. Ele encontrou a bola. Ele sabe que a bola está ali. Está ali a bola, é? Onde é que está a bola? Está ali a bola? Onde é que está a bola? Onde é que está a bola? E encontrou a bola dentro do armário. Vamos ver? É? Espetáculo! E pronto, temos um cão cansadinho aqui com a cabeça a arder. E... Que vez é tão quente... E... Está tão quente a cabeça... Arfar... É? Para você trabalhar muito bem. Encontrou a bola. É bonito. Muito bem, muito bem. Sentiu-se útil? E aí? E aí?